Galera, beleza? Mais um dia aí falando um pouquinho sobre a cidade de Santos, né? Nessa segunda-feira, dia 24 do 6, começando mais uma semana, a última semana do mês de junho. E aí a gente vai falar um pouquinho aí sobre a cidade de Santos, algumas novidades aí, tanto nos preços dos aluguéis, né? E também nas vagas de emprego, que é super importante, são dois temas super importantes, né? Hoje em dia não tem como ficar sem trabalho e também não tem como ficar sem morar em algum lugar. Você precisa morar em algum lugar e você precisa trabalhar em algum lugar para poder ter uma renda aí e poder pagar suas contas. E também, principalmente para quem não mora em Santos e tem vontade de morar em Santos, quer ter uma noção aí, né? De como é que é a cidade, se vale a pena ou não, os preços dos aluguéis. Até tem um preço aí de um aluguel hoje, que eu até vou xingar quem está alugando esse imóvel, porque está caríssimo. E é isso que eu quero até alertar vocês, tomar muito cuidado na hora de alugar algum imóvel. Sempre tem algum arrombado querendo colocar o preço nas alturas e achar que as pessoas são idiotas e acaba pagando o preço. Então assistam o vídeo até o final, porque eu vou passar para vocês esse preço desse imóvel, que é um absurdo. Isso não acontece somente em Santos, acontece em qualquer lugar do Brasil, até do mundo, sempre tem algum espertinho, né? Algum arrombado aí querendo se aproveitar das pessoas. Então até peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal e se puder compartilhar esse vídeo com todos ou ajudar a gente com qualquer valor através do Pix ou sendo membro do nosso trabalho. Eu não respondo mais comentário de ninguém, eu só respondo comentário de quem é membro aí do nosso canal aqui. Então eu vou passar algumas vagas de emprego para vocês das últimas horas aí na cidade de Santos, né? Somente da cidade de Santos nada mais. Para quem é de longe, não conhece a região, Santos é uma cidade que fica colada com outras cidades, fica colado com São Vicente, fica muito perto da Praia Grande, fica praticamente colado no Guarujá também, né? Dividido por uma balsa, é muito perto assim do Guarujá. Então tem muita oportunidade de trabalho, é uma região muito boa para trabalho, excelente para trabalho e o que não falta é a oportunidade de emprego, né? Eu já vivenciei algumas outras situações aí, Minas Gerais principalmente, uma dureza, empregos muito ruins, de péssima qualidade, que ganha-se muito mal. E Santos completamente diferente, eu sou natural de Santos e tive a oportunidade de morar em outros lugares e vi que Santos é a melhor região para trabalho do que eu já passei nesses anos da minha vida. Minas Gerais foi uma dureza danada, ganhando salários horríveis, trabalhando em lugares horríveis e Santos sempre tive oportunidades muito melhores aí, então eu recomendo bastante. Santos é uma cidade incrível, né? Em relação a outros lugares aí, talvez não seja melhor que São Paulo para trabalho, mas é melhor do que muita coisa do que eu já vi nessa minha vida aí. Talvez o único lugar que ainda foi parecido para emprego foi Ribeirão Preto, que é uma outra cidade muito boa, que eu sempre faço vídeos, que eu morei durante um tempo, então eu falo um pouquinho sobre Ribeirão Preto. Mas Santos talvez seja a cidade mais completa aí, por ter a praia, por ter um lazer um pouco melhor, então Santos é uma cidade muito boa. É uma cidade cara, mas é uma cidade muito boa e se você pesquisar bem, que é até o que eu vou falar nesse vídeo, você consegue alugar um imóvel um pouquinho mais em conta, mas tem que pesquisar muito bem, porque realmente a cidade, ela é bem cara. Então as vagas de emprego de hoje, eu só peguei vagas de emprego com salários, né? Promotor de vendas, R$ 1.885,00, consultor comercial, R$ 2.500,00, repositor, R$ 1.900,00, auxiliar administrativo, R$ 1.800,00 e vendedor externo, R$ 2.200,00. Vocês veem que essas vagas, elas ganham, em Minas Gerais, uma função de repositor, seria na faixa de uns R$ 1.500,00, no máximo R$ 1.600,00, auxiliar administrativo até bate legal, né? Eu trabalhei somente em dois serviços, quando eu estava em Minas Gerais, e foram dois serviços, assim, um ganhando praticamente, nossa, lamentável salário, e o outro, virando ainda esse salário de auxiliar administrativo aí um pouquinho mais até. Então, é muito complicado, assim, né? As vagas de emprego também dependem muito da sua escolaridade, né? Muita gente bota a culpa no lugar, mas também a escolaridade também tem uma importância muito grande, né? Eu sou formado em duas faculdades, e mesmo assim, em Minas Gerais, eu tive uma dificuldade tremenda, porque envolve outras coisas, né? Cidade de Minas, principalmente Araxá, uma cidade muito complicada para trabalho, eu tive muita dificuldade mesmo, é muita dificuldade, muita, assim, muita panela, né? Existe uma panela muito grande na cidade, vou até fazer um vídeo posteriormente aí, falando um pouquinho sobre a cidade, o que eu passei na cidade e tudo mais, muito difícil, né? A vivência na cidade de Araxá, e Santos perto de Araxá, assim, é uma coisa absurda, é um oásis, é muito melhor, e é só vivendo para saber aí quais são as diferenças das cidades. Então, o Brasil é repleto de várias cidades, mas tem que tomar muito cuidado com a cidade que você muda, porque tem cidades aí com um preço de aluguel baratíssimo, mas para trabalhar é uma tristeza, é uma dureza, é muito difícil arrumar um emprego decente, é muito complicado você se estabelecer na cidade, ter aí, digamos, um convívio legal, conseguir se acostumar a morar naquela cidade, então tem que escolher muito bem a cidade que você vai morar. Então, isso aí é até uma lição de vida que eu tive aí nesses últimos tempos, porque o que eu passei em muitos lugares, principalmente em Minas, não foi fácil, não foi uma alternativa legal para a minha vida. Então, o Santos tem essas vagas de emprego, para mim são vagas boas, né? Hoje, aí, vaga de R$ 1.800, R$ 1.900, vaga que nem precisa de ensino superior, então eu acho vagas muito boas, né? Que talvez não encontrem em qualquer lugar, e tem uma grande quantidade de vagas, isso que é legal, tem bastante lugar para você trabalhar, então tem muito, além do mais, se você vier morar em outra cidade da região, São Vicente, Praia Grande, que é mais barato, também tem bastante emprego. Então, é uma região muito legal, assim, eu acho realmente movimentado e até um pouco perigoso, por causa dos assaltos e tudo mais, mas tirando isso, é uma região muito boa para se morar, porque tem bastante oportunidade de emprego. Agora, vamos falar dos imóveis, né? Vamos começar com o imóvel, eu não falo o nome, eu não cito o nome do imóvel, né? De quem vai poder xingar, né? É lógico. Esse imóvel, esse arrombado aí, colocou para locação, absurdo, né? Foi nas últimas 2, 3 dias, se não me engano, apartamento de 2 quartos no bairro Pompeia, R$ 4.700, cara, é isso mesmo, eu fui pesquisar, é isso mesmo. Então, assim, sempre tem um filho da puta se aproveitando das pessoas, mas também paga quem quer, né? Muito caro, gente, muito caro. É apartamento de 2 quartos, acho que nem Balneário Camboriú, eu vi um imóvel desse patamar por esse preço. O lugar é muito bom, confesso, fica na Floriano Peixoto, se não me engano, Marichal Deodoro, fica uma área muito boa do Gonzaga, né? Uma área muito boa, mas esse apartamento, eu vi as fotos, não é um apartamento tão, tão top assim, e pagar quase R$ 5 mil de aluguel no apartamento desse, realmente é, a pessoa tem que ser muito arrombada, né, pra colocar um preço num imóvel desse. Então, R$ 4.700, aí, paga quem quer. No entanto, tem aí, ó, apartamento de 2 quartos na Marapé, R$ 2.500, então é um preço muito mais justo, tudo bem, fica numa área muito mais afastada, né? O Marapé aí, nesse caso, né? Esse imóvel fica na rua Godofredo Fraga, esse imóvel. Então, ele já fica num lugar mais afastado, mas não é um lugar ruim, é uma área bem legal, mas um preço muito mais interessante, quase metade do preço. Então, é... Tem louco pra tudo, né? Pra colocar um preço de imóvel desse e pra pagar um preço de um imóvel desse. Um sobrado, 2 quartos na ponta da praia, R$ 3 mil, e um apartamento de 1 quarto no Macuco, 157. Eu achei esse imóvel no Macuco bem interessante, um apartamento bem conservado, tudo reformadinho, um lugar muito bom, perto do Afonso Pena, lugar excelente e a um preço muito mais justo, né? R$ 1.500, se não me engano, é na Almirante e Tamandaré, se eu não me engano. Então, são vários tipos de imóveis aí, tudo é questão de pesquisar. Sempre vai ter um arrombado pra querer se aproveitar das pessoas, vai ter aquela pessoa mais sensata que vai colocar o preço do aluguel talvez num preço mais justo, vai ter pessoas que vão facilitar, pessoas que vão dificultar. Então, existe, né? Filho da puta em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E não poderia ser diferente em Santos. Então, Santos é uma cidade muito boa. Eu faço vários vídeos falando sobre Santos aqui, direto. Falo toda hora, né? Minha cidade, né? Onde nasci. E também falo bastante aí das experiências que eu passei. E Santos é uma cidade, sim, cara. Eu confesso, né? O preço dos imóveis em Santos, pra mim, são bem caros, em comparação aos lugares que eu já morei. Mas a cidade é muito boa pra se divertir, tem bastante lugar pra você ir. É uma cidade com bastante oportunidade de emprego, um povo bem pra frente, assim, um povo bem desenvolvido, né? Você fica à vontade. Igual, eu tive várias experiências aí de poder dar minha corridinha na praia. Ninguém fica te olhando. Você chega em Araxá, lá você vai olhar, todo mundo fica te reparando. É um povo meio estranho. Vamos falar, o povo de Araxá, assim, interior, é um lugar, um povo meio bicho do mato. Eu não curti, não bateu, né? Não casou a vivência no interior, assim. Ribeiro Preto ainda foi mais de boa. Tive uma vida muito mais relaxada, né? O pessoal ainda mais gente boa. Mas, assim, Araxá, Uberaba também um pouquinho, mas Araxá, Deus me livre, velho. Deus me livre. Eu não recomendo. Eu vou fazer um bom vídeo falando sobre a minha história aí, a minha vida, como foi a minha vida em Araxá. Deus me livre, velho. Eu não indico pra ninguém. É lógico, cada um, cada um, né? Pode ser que você vai e você goste. Mas, pra quem é cidade grande e quer morar em uma cidade que nem Araxá, cidade pequena de interior, Minas Gerais, de Goiás, Deus me livre, velho. Tô fora. Nunca mais na minha vida. Foi a primeira e última experiência, porque foi uma merda, vamos falar a verdade. Uma experiência muito da ruim. Pouco emprego, lugar estranho, povo estranho. Sofri muito preconceito, né? Carro de tatuagem, essas coisas, né? Então, é um lugar que eu detesto. Eu espero nunca mais ter essa experiência aí. Foi a primeira e última, né? A gente tem que aprender, né? A gente só aprende na dor. Então, uma péssima experiência aí que eu não recomendo pra ninguém. E Santos, pra mim, cidade mais completa do que eu morei nesses últimos anos aí. O Balneário Camboriú hoje é a cidade mais top pra se viver, mas muito cara, não tem condições. Cidade fora da casinha aí. R$4.700, você vai encontrar esse tipo de gente arrombada aí querendo colocar preço nas alturas. Vocês vão encontrar de monte na cidade de Balneário Camboriú. Então, é um lugar muito caro que, pra mim, é lugar de gente aproveitadora. Então, Santos, pra mim, acaba sendo um lugar mais equilibrado, mais, assim, onde você vai conseguir bons empregos. Vai arrumar aluguéis até com um raso... dependendo de um preço razoavelmente bom. Vai morar num lugar, uma cidade bacana, top. Tem tudo o que você precisa. Então, pra mim, é a cidade mais completa. Beleza? Então, eu fiz um vídeo rápido falando sobre Santos. Se você gostou, legal. Se você não gostou, palma no seu cu também. Porque aqui te fala a verdade, né? Se você não concorda com o que eu falei, eu não posso fazer nada. Beleza? Então, é isso aí. Até a próxima e valeu! Tchau! Tchau!